Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação e também já falando da eliminação do Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América. O ano do Atlético acabou, o Flamengo destruiu, destroçou, acabou com o Atlético Mineiro em 2022. O Flamengo iniciou esse processo. O Flamengo foi o fiel da balança para eles continuarem com o Turco e demorarem a contratar o Kuka. Mas também muito se deve ao fato do Atlético ser o time mais pipoqueiro do Brasil. O Atlético pipoca nas competições mais importantes há anos. Ano passado foi um pouquinho diferente. Eles conquistaram a Copa do Brasil brasileiro depois de 50 anos. Por quê? Injeção, injeção de dinheiro sem administração, sem nada. Os mecenas indo lá e botando dinheiro no Atlético Mineiro. Algo totalmente incomum, totalmente antidesportivo, vamos dizer assim. E o Atlético Mineiro, esse time conhecido por ser pipoqueiro de não ganhar títulos importantes. Como disse o Kleber, que nasceu em 2013, foi eliminado pelo Palmeiras com o jogo na mão, com dois jogadores a mais. Com chances para ganhar e eliminar o Palmeiras dentro do Allianz. Foi para os pênaltis e acabou rateando de novo. E o Galo está fora das principais competições. E a grana vai apertar, hein? A grana vai apertar, hein? Cuidado para não ter problema de voltar, ainda aumentar a sua dívida. Ah, mas os mecenas que... Olha que... Olha que... A cobrança sempre chega, hein? A cobrança sempre chega. O Atlético com 0,2 de chance no Campeonato Brasileiro. Eliminado da Copa do Brasil pelo Mengão. Eliminado da Copa Libertadores pelo Palmeiras. E tudo se encaminha para termos uma nova final Flamengo e Palmeiras. Uma revanche, uma chance de revanche do Flamengo. Algo que as grandes forras só acontecem impressionante no futebol. Futebol é um esporte que permite que certas coisas aconteçam. E o torcedor do Flamengo quer muito a chance de poder dar a volta por cima. Principalmente depois daquele erro do Andrés, quando o Flamengo jogava muito mais do que o Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras tem muita sorte? Eles têm sorte, sim. Mas é óbvio que o Abel tem o grupo na mão. É um time chato. É um time difícil de enfrentar esse Palmeiras. E o Flamengo também tem jogado um bom futebol. Inclusive os influencers lá do Atlético Mineiro falando que o grande erro do Atlético foi um defeito que o Flamengo fez. Que o Flamengo hoje joga o futebol mais bonito da América. Então os torcedores do Atlético Mineiro usando o Flamengo, ao criticar a diretoria, usando o Flamengo como exemplo. Então a gente sabe que o Galo, o Atlético Mineiro já está mirando a temporada 2023. E renderam muitos memes. Olha, eu me diverti muito depois do Flamengo eliminar o Atlético Mineiro. A gente vê eles eliminados mais uma vez. E ainda mais por ser o time do Rei das Notas, o Chororô de novo e tudo mais. Que o Pedro já soma oito gols em 2022 na Copa Libertadores da América. Que isso já é o dobro de 2020 e 2021 somados. Que ele fez dois gols em cada uma das competições de 2020 e 2021. Ele agora tem o dobro. Tem oito contra quatro dos dois anos anteriores. Então os números do Pedro aí são impressionantes. Mas eu também quero falar aqui que o Flamengo é impressionante, né, cara? A torcida do Flamengo em menos de 30 minutos esgotou os ingressos para a área de visitantes da Arena da Baixada. Foi muito rápido. O Flamengo esgotou. E a informação que chega de lá é que os torcedores do Flamengo... O Flamengo tem muita torcida no sul do país. Que os torcedores do Flamengo estão alucinadamente correndo para comprar ingressos no setor do Atlético Paranaense. Vão a Paisana e tudo mais. E em situações diferentes, em outros momentos, que não tinha tanta empolgação com o time. O Flamengo já tinha muitos torcedores na Arena da Baixada. Dessa vez a informação que tem é que a torcida do Flamengo está comprando quase metade dos ingressos dos caras. Acho que a torcida do Flamengo está atacando os ingressos do cara. Tem uma quantidade enorme de torcedores do Flamengo recorrendo a cambistas. Teve torcedor do Flamengo até fazendo plano aí de sócio-torcedor do Atlético Paranaense. Os torcedores do Flamengo estão querendo invadir mesmo com o que seja a Paisana. Fingindo ali estar sem camisa, sem estar caracterizado com camisa do Atlético Paranaense. A gente sabe que isso aí, eles indicam que não seja feito. Que eles pedem que não façam isso. Tiram, inclusive, o torcedor. E a gente mesmo dá a dica que o torcedor não deve fazer isso. Mas é um momento de tanto apelo. O torcedor quer tanto ver de perto esse time do Flamengo. que é compreensível. Então, não se assustem se o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo pela Copa do Brasil tiver uma grande quantidade de torcedor do Flamengo no setor do Atlético Paranaense. Volto a dizer, cuidado não é o mais indicado. Mas a torcida do Flamengo não consegue se segurar. Então, não é o mais indicado.